Ô Mônica, você publicou outra notícia de hoje que isso vai repercutir bastante, que é o valor das joias. A gente fala tanto, ah, as joias de 16 milhões de reais, as joias de 16 milhões de reais. Teve uma avaliação feita pela Receita Federal e eles avaliaram as joias não em 16 milhões, mas em 5 milhões e 600 mil reais. No entanto, é preciso ainda ter um laudo da Polícia Federal. Explica essa história pra gente. As joias não valem 16 milhões de reais, Mônica? Olha, houve num primeiro momento uma apuração de repórteres que falaram com pessoas off the record, que estavam envolvidas aí nessa retenção das joias, nessa apreensão, pessoas da Receita, que falaram, ah, não, é uma avaliação preliminar de 16 milhões de reais. E isso virou um consenso. Então é aquela coisa, depois de uma primeira reportagem, a segunda reportagem vira um consenso. Agora, o que acontece? Está nos autos, está no inquérito, que a primeira avaliação que a Receita Federal fez dessas joias foi de um milhão de dólares, 5 milhões e 600 mil reais. Na época apareceu aqui e ali, mas agora está oficializado o meu inquérito e o que a Receita diz que fez? Como não tinha uma nota fiscal, às vezes você tem uma apreensão, uma retenção de alguma mercadoria na Receita, Fabiola. Vamos supor que eu volte com um relógio de brilhantes e não declare na entrada. Aí me param lá, está lá a minha caixinha com a nota fiscal. Está lá o valor que eu paguei, eu vou ter que pagar 50%. Na verdade, eu tenho que pagar 100% sobre o valor, o dobro. Mas se eu pagar dentro de um mês, tem desconto de 25%, eu pago 75%. Se eu declarar, eu pago 50%. Se eu não declarar, eu pago 100% para mais do valor. Com desconto, 75%. Bom, o que acontece? Não tinha nota fiscal, porque era um presente do governo da Arábia Saudita, não tinha sido pago. Então a Receita teve que atribuir um valor. E os auditores que estavam lá na hora, de acordo com o documento, eles foram fazer pesquisas em sítios da internet e atribuíram o valor de um milhão de dólares. Então você tem dois valores, o Fabiola, e na verdade ninguém sabe ainda o valor exato das joias, porque para saber o valor exato das joias tem que fazer uma perícia com especialistas em pedras, com gemólogos, para entender qual é o valor. Não é o design, não é a beleza, não é a marca que dá valor a uma joia, mas sim as pedras, de onde elas vêm, o quão elas são preciosas. Por isso que a gente tem brilhantes, mas tem brilhantes de milhares de valores no mundo todo. Então agora a Polícia Federal informa que está lá nesse inquérito fazendo essa perícia mais detalhada. Vamos ver quanto que vale essas joias. O mistério continua, Fabiola. Isso é muito importante, né, Josias, essa informação, porque todo mundo fala, já é 16 milhões, já é 16 milhões. E aí se o valor não foi esse, é algo que tem que ser analisado. Como é que você analisa isso daí, Josias? Joias não de 16 milhões, mas de 5 milhões e 600 mil reais. Fabiola, você sabe que, do ponto de vista jurídico, a situação do Bolsonaro não melhora, né, com essa descoberta de que a avaliação oficial do Fisco orçou essas joias sauditas retidas na alfândega em 5,6 milhões de reais, que é uma cifra três vezes inferior aos 16,5 milhões que vinham sendo noticiados. E do ponto de vista político, o bolsonarismo ganha aí matéria-prima para reiterar aquela tese segundo a qual a mídia persegue o Bolsonaro. Mas isso também não torna cheirosa uma conjuntura que exala a imoralidade desde o início, né. Para chamar o Lula de ladrão, o Bolsonaro e os seus devotos se escoram no material que foi fornecido pela Lava Jato. Então, se você considera que o símbolo da era petista, que foi o triplex do Guarujá, levou o Lula para a cadeia, né, foi leiloado em maio de 2018 por 2,2 milhões de reais, se você considera também que nas sentenças que foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, as reformas que as empreiteiras fizeram ali no sítio de Atibaia foram avaliadas em 1,02 milhão de reais, numa conta de padaria que desconsidera aí a correção monetária, essas joias presenteadas pela Arábia Saudita derretidas pelo Fisco, elas comprariam, mesmo com a avaliação menor, comprariam dois imóveis como o triplex do Guarujá, financiariam mais de cinco reformas como aquela que foi feita no sítio cedido pelo Lula. Quer dizer, tomando-se como base os parâmetros do bolsonarismo, o Bolsonaro continua enquadrado na categoria dos larápios. Então, não muda muito a coisa. De resto, é preciso recordar que o Bolsonaro roubou efetivamente o estojo de joias masculinas que o então ministro Bento Albuquerque conseguiu esconder dos fiscais quando desembarcou em Guarulhos. Essas joias foram escondidas na propriedade do amigo Nelson Piquet. Estava lá um relógio, abotoaduras, caneta, anel, um rosário islâmico. Essas peças foram devolvidas porque o TCU mandou devolver. Então, acho que não muda muito. Evidentemente, isso vai ser calculado, vai ter que ser feita uma perícia, mas o valor das joias são joias. Não há dúvida quanto ao fato de que se trata de um material muito valioso. Aí, falta definir ali o valor, se é cinco milhões, cinco milhões e pouco, dezesseis milhões, mas seja como for, é coisa valiosa que o presidente da República, ainda no cargo, tentou surrupiar, Fabiola. É disso que nós estamos falando. É um presidente que tentou roubar joias que deveriam ser incorporadas ao patrimônio da União. Isso não muda conforme a variação da cotação das joias. É claro que isso vai cair para a imprensa, né? Já estão aqui falando. Aí, a imprensa fez fake news e não sei o quê. Vai cair para a imprensa, né, Mônica? Com certeza vão falar que é culpa da imprensa e tudo mais, né? Mas é, esse que é na pressa aqui, mas acho que o José tem razão e pontuou muito bem, né? Eu ia começar, inclusive, o comentário aqui na pressa, escrevendo, apurando e conversando. Mas, de fato, nada muda do ponto de vista jurídico, porque você ser acusado de desviar R$10,00 ou R$100,00, o desvio é o que importa, né? O valor é secundário. E, de fato, quer dizer, na verdade, você vai ter que saber quanto são essas joias, qual é o valor dessas joias, até seria necessário para a aplicação da multa, né? O problema é que agora, como o presidente não vai ficar com o Bolsonaro, então ele não vai nem pagar essa multa, porque o presidente não é dele mais vai ficar com o patrimônio público. Mas, enfim, é o caso, a gente chamava de joias de R$16,00,00, vai ter que começar a chamar de joias de R$5,00,00, de R$4,00,00, de R$20,00,00, não sabemos. Pode ser que a Polícia Federal, inclusive, faça um laudo e mostre que esse valor era ainda mais alto. O que se tem é um documento oficial que diverge desse valor atribuído às joias. Olha aí as joias. Agora, Josias, você vai concordar comigo? 5,6 milhões? Não é qualquer um que tem para comprar. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E a gente precisa lembrar, Mônica e Fabíola, que essa avaliação de 5,6 milhões, ela foi feita ali em cima do joelho, pelos fiscais, ali na hora que chegaram as joias. Como a Mônica contou, não tinha nota fiscal. Então, eles precisaram fazer uma estimativa e fizeram essa estimativa. Nada impede que a estimativa feita pela imprensa, acho que foi o Estadão que divulgou isso, quando deu essa notícia pela primeira vez, esses 16,5 milhões, evidentemente isso não saiu do nada. Foram ouvidos especialistas, foram ouvidos avaliadores e tal. Então, pode ser que o valor correto seja o de 16,5 milhões ou até mais do que isso. Então, realmente é preciso aguardar essa perícia. De concreto, o que nós temos é que a avaliação será refeita. Agora, não mudou nada. Temos aí diante de nós um presidente que tentou roubar joias e os seus auxiliares escondiam da receita quando chegaram no aeroporto. Havia duas filas, coisas a declarar, nada a declarar. Eles entraram na fila que não tinha nada a declarar e tinham muito a declarar. Estamos falando de muito dinheiro.